Gente, eu falei que estava nas mãos de Deus, se fosse para chover, ia chover E o que você ainda fez a vontade dele, ué Amém Noivo Vai ter que entrar duas vezes para com tempo Estou esperando para entrar de novo, gente É muito protagonista da sua vida, você entra duas vezes Entendeu? Vai vir aí, não vou tudo assim, eu quero que você cheguei na toa De novo Aham Vai ter duas casamentos em mim, olha Você tá linda Isso não é trabalho, isso não É bom Tchau 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 Que a partir do começo do ouvro a mulher veste, ela vai em sua casa Então é formadaE nossa Amiga Viva uma vida em conjunto, vida conjugal Então a gente Faça ter Um novo nosso sentido de vida Na nova direção Mas não vê os valores Do seu casamento E com o passar dos anos Nossa vida de casados Vamos perceber É tão bom sentir a bênção de Deus É tão bom ver Em cada detalhe Deus cuidando Conversar com a Diala Pastor, não faça o casamento tão rápido Não, pastor Fique tranquila, filho Eu vou demorar o máximo possível Deus foi tão fiel com ela Que eu falei que ela tem duas partes Que bênção Como Deus é bom Então Deus é maravilhoso Sabe? Eu estou aqui de pé Porque Deus está conosco Eu vivo com a minha esposa Porque Deus está conosco Os nossos problemas Não são maiores que o Deus Que nós servimos Eu tenho certeza Se eu perguntasse Algum casal aqui essa noite Eu virasse para o casal O que você quer fazer? Pastor Dá vontade de fugir Porque o Senhor está nas drogas Os filhos estão passando Por meio difíceis Desviados que é meio do Senhor Mas sabe onde é uma coisa? Deus é maior Então Deus separa algumas coisas Que nós não entendemos Preparou essa chuva Para que o nome dele Seja glorificado Tiago Você recebe essa mulher Como sua legítima esposa Para viver com ela No santo estado do matrimônio Segundo que for ordenado por Deus Você promete amá-la E honrá-la E cuidar dela Na enfermidade Ou na saúde E rejeitando Todas as demais mulheres E ser fiel a ela Enquanto os dois viverem Sim Sim Prometo Diala Você recebe este homem Como seu legítimo esposo E rejeitando todos os demais homens E ser fiel Enquanto os dois viverem Sim Eu prometo Eu recebo você Como minha legítima esposa Para que nós dois Sejamos um só Esse dia em diante Para os dias bons Para os dias novos A riqueza O europeu Em prosperidade Ou em adversidade Para cuidar de você E me amar Até que a morte Me sofre Obrigado Obrigado Eu te sinto você Como deixei de nos pôr Para que eu sou Sejamos Algo muito precioso Vou gravar aqui também Criança revoltada, né? Com esta aliança Diante de Deus E as testemunhas E a recebo Como minha esposa E crescerei Fielmo esposo Eu declaro Diante de Deus E as testemunhas E serei fiel Todos com alegria Com a felicidade Com as bênçãos Serão os impanentes Nossos votos E você partilhará comigo O Senhor Antes de continuar Essa cerimônia E eu quero falar Uma coisa para você Eu acho Glória Que orgulho Em tempos tão difíceis Que tempo difícil Que nós temos passado Mas em tempos difíceis Em poder celebrar com vocês Oh, grande É o Senhor Em quem nós temos A vitória E que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Diante de Ele Nos prostramos Queremos o Teu nome Engrandecer E agradecer-te Por Tua obra Em nossas vidas Confiramos em Teu Infinito amor Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E céu Que damos o Teu nome Engrandecer E agradecer-te Por Tua obra Em nossas vidas Confiramos em Teu E agradecer-te E agradecer-te Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto